O Ministro do Comércio na Indústria tem produto local se base fundamental da economia Timor-Leste. O Ministro do Comércio na Indústria Filipos Nino Pereira hala abertura feira produto local e município de Naru, onde promove produto local e município referé. Iane diskursu nindo perera hate-hatein, timoron persisahare oportunidade atukria desenvolveno preserva produtu rai laran kodirespondeba nesesidade familianyan. Tempo para itabela korea. Tempo para itabela halawana mudasa, nebemak itabela persisahare atukatukata. Ho rai pokur itabela bele produs, bele fuhang, bele fuhang ya Naru. Tamba idane maka aproveita feira idane, para beli fuh hanoi maita, beli fuh reflexao diakida maita. Kata saida makita bele hatudu. Buat barak, nebemaka liliu makulusiparte guberno, halaw teona paratuhadudu, ita ninia desenvolve, ita ninia setor produtivo sirane. May be, ita, ita ninia investimento, nebemak ita halaw. Buat barak, teona, may be, ita sitaukatudu, rezultadu, nebemaka, significativu. Ta amane maka oenlorong, ita se diangela kata, ita se consunguela, hahan importasau nima makbarakio. Ne, deredetan. Atufo anu in filafalima ita. Se ita nin agarakitakarakala mudansa, entao mudansa ne tenke hahu duni kusi ita. Comunidade nebe participa iha feira ne, hato sirne rekomendação ba governo, liu liu ministero comerci no indústria, koditaumata nofatin, ba produção hirak ne, kodipovo belehetan rendimento, ato sustenta a economia familia. Tuhabu niha rekomendação ba ministro indústria, ato vele continua lo que feria hanesane, iha lorombot hanesane 20 de maio ka, 28 de novembro ka, 30 de agosto ka, iha nebede, ato a amig grupu sirne, hanesane vele involver iha feira, para amigmos, ema vele sosa aminia produtu, ato ne ambele tan rendimento hosi idane, para amigbele continuu a aminia actividade, hanesane soru ne, vele labo in na patina. Ame han se rekomenda de, tamba amig la iha material, ne equipamentos, ato procesa, ato sai ba trego, ba fos, ato ba kripik sirne, amig se da ukiha material, me be amig a munisipi, amig presidiativas babuat sirne. Hau rekomenda ba futuro, karik ferida ne, na fatin hala continuu saune na fatin, la bele para dit, en hira de tiha, ita celebra, comemorar, loron, restorasau, ka, comemorar, bat nasa de, ma be, ita na fatin, continuu, tenke halou feira, dan etama, ema barak, iha hakarek, ato hatu, sirene abilih dadi, liliu bahahan lokalnya, me be, laiha oppertunni dadi. Feira produtu lokalnya, Ministeri Komersi no Industria, halau iha teritori nasional, hodiko mora lorong, restorasau independensya, badala ruhanulu resenrua, iha lorong, ruhanulu fulan mayu, tinangne, titusilwa, ziemen. Sita dia!